Neste vídeo, eu vou te ensinar como comprar uma hospedagem e um domínio para criar um site e como escolher o melhor plano para isso. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Micaela do Descomplicando Sites e essa é a aula 1 do nosso módulo de WordPress para iniciantes. Antes de ir lá para o tutorial, eu vou pedir para você deixar aquele like aqui no vídeo e para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Tá bom? Então é isso, vamos para a tela do meu computador agora. Então vamos lá pessoal, eu estou começando aqui no canal uma nova playlist que vai se chamar WordPress para iniciantes. Vamos ter várias aulas e na primeira aula eu vou ensinar para vocês o que é domínio, o que é hospedagem, como escolher o melhor plano e como comprar a hospedagem e o que é WordPress e como instalar. Então vamos começar. Domínio é nada mais nada menos do que o link do seu site. O endereço que as pessoas acessam aqui na barra de pesquisa e que chegam até o seu site. Para você ter um domínio com o nome da sua empresa, da sua marca, do seu produto personalizado, do jeito que você quer, você precisa pagar pelo direito de usar esse domínio. Existem vários tipos de extensões do domínio. O domínio é esse aqui, o meu, por exemplo, descomplicando sites e aí tem as extensões .com, tem as extensões .com, .br, tem as extensões .online, tem as extensões .me, .adv, tem um monte de extensões. As mais comuns, que são mais usadas, é a .com e a .com.br. Toda vez que tiver um domínio com o final .br, significa que é um domínio com a extensão do nosso país, né? BR é de Brasil. Então, todo domínio que tem essa extensão .br é um domínio que o Google ajuda a entregar como resultado, porque é um domínio do nosso país e quem está pesquisando aqui no Brasil quer conteúdo, né? Se tiver pesquisando em português quer conteúdo do Brasil, então ele tende a mostrar como resultado de pesquisa sites que tem a extensão .br. Então, é mais favorável, é mais vantagem pra você comprar e usar o seu projeto com a extensão .br. Agora, eu aconselho que se você puder, você compre outras extensões, pelo menos a .com. Por exemplo, no meu caso aqui do meu site, se eu acessar .com, ele me redireciona pro .com.br, entendeu? Então, você consegue fazer isso, você consegue decidir que você vai usar neste domínio e aí você compra outras extensões só pra caso a pessoa acessar nessas outras extensões, ela ser redirecionada aqui pro seu site. Mas por que que você vai fazer isso? Por que que você vai comprar dois domínios diferentes? Porque pode ser que outra pessoa tenha a mesma ideia de nome, de negócio, de empresa, de produto que você. Então, por exemplo, se eu tivesse comprado só o descomplicando sites .com.br e outra pessoa tivesse tido a ideia de descomplicando sites também e fosse lá e comprasse o descomplicando sites .com, ela poderia ter feito um site com um domínio quase idêntico ao meu e aí ela poderia ficar competindo comigo no Google, poderia até roubar um pouco do meu tráfego por conta disso, entendeu? E isso pode acontecer de verdade. Então, eu aconselho que você compre pelo menos o .com e o .br, que são os domínios mais comuns ali. Se você for advogado, eu ainda acrescentaria mais um que é o .adv.br, que também é um tipo de extensão de domínio, certo? Mas não precisa se assustar, porque o domínio não é o caro não, tá? Você pode pagar o direito de uso dele anual, uma vez por ano, pode pagar dois anos, três anos, quatro anos, quanto você quiser, mas é a partir de um ano, tá? E não custa muito caro não, um domínio .com.br, por exemplo, custa 40 reais por ano. Um .com, dependendo de onde você comprar, às vezes você acha que tá de nove reais. Então, não é nada caro, tá? O que é hospedagem? Hospedagem é como se fosse, como se fosse não, na verdade são mega computadores, super computadores gigantescos, que empresas constroem, né? Pra poder arquivar, né? Os nossos arquivos, arquivar as nossas informações e mandar essas informações pra internet e a gente conseguir acessá-las por aqui. E você precisa pagar pra poder usar um espacinho desse computador. Você precisa pagar o aluguel desse computador, vamos dizer assim, né? E aí, empresas de hospedagens vendem esse aluguel pra você, que você faz, né? Uma assinatura, você compra uma assinatura. E aí, também, você pode pagar mensal, anual, trienal, de dois em dois anos, de três em três anos, de um em um ano, do jeito que você quiser. A hospedagem que a gente indica é a hospedagem Hostinger, que é a nossa parceira aqui do canal, inclusive, inclusive, nós temos o link de afiliado, se você quiser comprar a hospedagem usando o nosso link. O link vai estar aqui na descrição, nós temos um cupom de desconto também, que vai estar aqui na descrição que você pode usar. E aí, você clicando nesse link, você chega aqui no site da Hostinger, e aí aqui ela já tá te indicando o plano mais popular, só que assim, o site principal dele está uma landing page indicando esse plano mais popular, só que tem vários outros planos aqui. Se você passar o mouse aqui em cima, ó, você vai ver hospedagem de site, hospedagem cloud, hospedagem WordPress, se você clicar aqui em hospedagem de sites, vai ter outros planos aqui, tá vendo? Tem esse, que é o mais popular que eles estão indicando, tem esse aqui, o single, tem esse outro aqui, tá vendo? E aí você tem que observar as características de plano, pra você poder escolher qual que é o melhor plano de hospedagem pra você. Então, vamos lá. Se você for criar um site pequeno, que vai ter poucas visualizações, um site ali só pra poder manter a autoridade do seu negócio, no negócio local, por exemplo, que vai ter poucos acessos, esse plano aqui pode ser que compense pra você, tá vendo? Porque ele tem apenas 50GB de armazenamento e ele suporta até 10 mil visitas mensais, tem direito a uma conta de e-mail só, entendeu? Ele também tem SSL grátis e tal, então ele vai compensar pra você, só que aí nesse plano aqui, você vai ter que comprar o domínio no primeiro ano, né? Já a partir desse plano, se você comprar 12 meses de hospedagem, além de você ter um domínio grátis, que você consegue ter o primeiro ano dele grátis, né? Porque eu falei pra vocês, domínio você paga por ano. Então, a hosting, ela dá de graça pra você o primeiro ano do domínio e você tem mais vantagens, por exemplo, ele suporta até 25 mil visitas mensais, você pode colocar vários sites, você pode fazer até 100 sites, tem até 100GB de armazenamento, também tem SSL limitado, contas de e-mail grátis, você consegue fazer até 100 contas de e-mail grátis aqui nesse plano. Então, ele pra um site que vai ter mais acessos, ou principalmente pra alguém que vai fazer tráfego, né? No Google e tudo mais, e espera receber uma grande quantidade de acessos no site, esse daqui compensa mais, tem que ser no mínimo esse daqui, tá? E aí você escolhe aqui o seu plano, pra sites mais complexos, pra loja virtual, pra portagem de notícia, pra blog, pra sites que vai ter muito mais tráfego, eu aconselho que você venha aqui em cima, venha aqui em Hospedagem Cloud, por exemplo, e escolha um desses planos, a partir desse Professional aqui também, porque ele suporta muito mais visitas. Então, por exemplo, esse daqui, ó, você pode colocar até 300 sites, né? Muita coisa, muito armazenamento, 250GB de armazenamento. O servidor dele é dedicado, o servidor dele é mais robusto, Então, você vai conseguir comportar um site maior aqui, com mais acessos, tá? Agora, se for um site mais convencional, você pode comprar essa hospedagem de site, aqui mesmo. Tem a hospedagem WordPress também, tá? Eu já conversei com alguns parceiros lá da Rocha, e eles disseram que não tem muita diferença da hospedagem WordPress pra hospedagem de site. É praticamente a mesma coisa. Só que muita gente não conhece WordPress, e aí faz mais sentido eles já colocarem uma hospedagem aqui voltada pra WordPress, parece que as pessoas se sentem mais familiarizadas com a ferramenta, né? Mas é basicamente a mesma coisa. Tanto que se você der uma olhada nesse plano aqui, ó, também comporta 100 sites, também tem suporte pra até 25 mil visitas mensais, e-mail, CCL, enfim, basicamente a mesma coisa, tá? Eu vou escolher esse de hospedagem de site aqui mesmo, que é o plano Premium, pra fazer a compra aqui e mostrar pra vocês o processo de compra, tá? Só você clicar aqui em adicionar no carrinho, eu já estou logada aqui na Hosting, então por isso meu nome já tá aparecendo aqui em cima, tá vendo? Se for a primeira vez que você estiver fazendo, ele vai pedir pra você preencher alguns dados pra criar uma conta. Normal, que nem você cria em qualquer outro site, nome, e-mail, telefone, CPF, né? E aí aqui você vai escolher a quantidade de tempo que você quer comprar esse aluguel dessa hospedagem. Então assim, você consegue perceber que quanto mais tempo você comprar de uma vez, mais barato você vai pagar. Então, ó, se você comprar um mês só, e aí ficar cobrando lá no seu cartão, né? Ou boleto, enfim, a forma de pagamento que você escolher, todo mês, você vai pagar 36,99 cada mês. Se você já comprar 12 meses de uma vez, né? Se você for dividir, cada mês vai sair 17,99. Já cai pela metade, né? Praticamente. Se você for comprar dois anos de uma vez, cada mês sai a 14,99. E se você for comprar 48 meses, né? Que são quatro anos, cada mês sai a 12,99, tá? Lembrando que pra você ganhar o domínio grátis, você tem que comprar a partir de 12 meses. Então, eu vou comprar isso a partir de 12 meses aqui pra poder mostrar pra vocês. Então, você escolhe aqui a quantidade de meses que você quer. Aqui você escolhe a forma de pagamento. Ó, aqui ele já vai falando pra você quanto que está dando. Lembrando que praticamente todos os planos da Rochinger estão com desconto, tá vendo? Então, assim, esse plano aqui, por exemplo, ele tá dando 51% de desconto. Então, quando você for renovar no próximo ano, aí ele vai voltar pro valor normal, tá? Mas no primeiro ano, você vai pagar esse valor, 228. Com o nosso cupom de desconto, você consegue cair um pouco mais. Então, se a gente colocar aqui, ó, tem um cupom de desconto. Aí você vai colocar o nosso cupom. Descomplicando. Lembrando que o nosso link de afiliado, que se você comprar, você ajuda o canal, ajuda a gente a trazer mais conteúdos como esse, fica aqui na descrição do vídeo, tá? Aí você clica aqui em aplicar. Ó, já diminuiu aqui, já caiu pra duzentos reais apenas. Então, você faz isso, aí você escolhe aqui a forma de pagamento, vou escolher o Pix aqui pra ser mais rápido. E aí a gente clica aqui em enviar pagamento. Vai pedir alguns dados aqui pra você, vou preencher aqui alguns dados e vou efetuar o meu pagamento. Se você tiver pago no cartão de crédito, ele já vai te mandar pro próximo passo que é já configurar a hospedagem. Se você tiver pago no Pix como eu, ele te manda pra essa página, né? E você espera um tempinho até ficar verdinho aqui escrito pago. E aí depois que tiver pago, você pode voltar aqui pra hospedagem. Aqui no painel em cima. E clicar em configurar, que aí vai ter aqui, né? O plano que você comprou, você clica em configurar. Aí, você vai vir pra essa tela e vai começar a configuração. Aí você vai clicar em comece agora. Aí vai perguntar se você quer migrar um site resistente pra cá ou se você quer criar um site. Eu vou clicar em criar um site. Se você quiser migrar, clica lá no outro. Depois eu faço um outro vídeo sobre essa parte de migração aqui da Hostinger. Mas se você clicar lá também você consegue se orientar. Seleciona uma plataforma. O site que a gente vai criar vai ser em Wordpress, né? A gente vai usar Wordpress. Só que eu não vou usar essa ferramenta aqui porque tem muita gente que depois sai dessa tela. Então, eu vou ensinar lá dentro do servidor, tá? Vou clicar aqui em pular e começarei do zero. Aí aqui ele vai pedir pra você escolher o seu domínio, né? Você ganhou um domínio grátis, aí você clica aqui, quero meu domínio grátis. Se você já tiver um outro domínio, você pode, né, migrar o domínio pra cá, usar algum outro domínio que você tenha na Hostinger. No meu caso, se for a sua primeira vez também, cê vai clicar aqui em selecionar. Aí pede pra você vir aqui e pesquisar um tipo de domínio que você quiser, né? Aqui você digita o nome e aqui a extensão do domínio que você quer. Eu vou colocar o meu domínio mesmo. Descomplicando sites e vou escolher uma extensão que eu ainda não tenha, tipo, essa fã que eu não tenho. E vou clicar em pesquisar. No seu caso, eu aconselho que aqui da Hostinger você pegue a ponto com ou então a ponto com ponto BR. Eu aconselho que você pegue a ponto com. Porque a ponto com ponto BR seria legal você comprar lá pelo site do Registro BR, que é a Biblioteca Nacional de Domínios com a extensão do Brasil. Tem vídeo aqui no canal ensinando você comprar o domínio aqui e apontar ele pra Hostinger. E eu posso deixar na descrição ou no cart pra você, tá? Porque você comprando por aqui vai ser mais fácil. Enfim, cê escolhe aqui o seu domínio e vem aqui e clica em pesquisar. Pra ver se ele está disponível. Ó, domínio é viável, né? O domínio é viável. Uma coisa interessante de você fazer também, antes de você efetuar a compra, é você vir aqui no registro BR ou então na própria Hostinger, por exemplo, ó. Vou vir aqui na própria Hostinger mesmo. Aí você vem aqui em domínio, você vem aqui em registro de domínio e primeiro você pesquisa. Então, por exemplo, no meu caso, eu vou pesquisar Descomplicando site. Aí você clica em pesquisar. Pra você ver se as duas extensões estão disponíveis. Ó, aqui no meu caso ele tá mostrando que o meu domínio ponto com ponto BR não está disponível. Tá vendo? Tem essas outras extensões aqui, mas o ponto com ponto BR não está disponível. É legal você fazer isso pra você ver se as principais estão disponíveis pra você não comprar. Por exemplo, cê vem aqui e compra sem olhar, aí cê compra ponto com. Aí na hora que você vai ver, outra pessoa já tem ponto com ponto BR. E já tá competindo com você, então é legal você comprar um domínio que ninguém tenha comprado ainda, a ponto com e a ponto com ponto BR, tá? Eu vou comprar isso aqui porque eu já tenho, né? Comprar só mais um, só pra dar de exemplo pra vocês. Aí você clica em continuar. Aí aqui ele pede pra você escolher o servidor. Eu estou no Brasil, então eu vou deixar Brasil mesmo. E o domínio vai ser esse. Vou clicar em finalizar a configuração. Ele tem servidor em outros países, tá? Cê pode escolher também. Aí aqui é pra você terminar o registro do seu domínio. Aqui é pra você escolher o país, né? Vou escolher o Brasil. Aqui se é pra você ou se é pra sua empresa. Aí você clica no próximo passo. E aí aqui você vai inserir os dados. Eu vou terminar de inserir os meus dados aqui. Aí você finaliza o registro, né? Clicando em finalizar registro. Tem que ficar de olho nos e-mails que chega pra você, no e-mail que você cadastrou aqui pra contratar, pra ver se você precisa confirmar alguma coisa, tá? E aí tudo pronto. Aí agora você pode finalizar indo pro painel de controle aqui da Rochinger ou ir criar o seu site. Clica aqui em site gerenciar, que aí você vai vir aqui pro painel aqui da Rochinger, que é o painel também que você vai acessar quando você logar aqui na Rochinger, né? Quando você logar aqui na Rochinger, antes de vir pra esse painel aqui, você vai cair aqui no início ou na hospedagem. Aí vai ter esse quadradinho. No meu tem um monte porque eu tenho várias hospedagens, mas no seu vai ter só um. Aí vai ter aqui, né? Você vai clicar em cima do seu domínio e em gerenciar. E aí você vai vir aqui pra o seu painel de hospedagem. É por aqui que você vai conseguir fazer tudo aqui na sua hospedagem. Beleza? Inclusive tem um vídeo completo aqui no canal ensinando a gerenciar esse painel aqui da Rochinger, que se chama HPN. Tá bom? É por aqui que você vai gerenciar a sua hospedagem. E agora eu vou falar pra você o que que é o WordPress e como instalar ele. O WordPress, ele é um software que a gente usa pra criação de sites. E ele é um software de código aberto, ou seja, um software gratuito. Só que assim, o software que a gente usa que é gratuito é esse WordPress que você usa dentro de uma hospedagem. Muita gente, quando eu falo WordPress, vem aqui no Google e pesquisa WordPress.com E aí, cai aqui no site do WordPress e fala, ah, mas não precisa pagar o WordPress, aqui é de graça. Sim, pra você criar um site aqui dentro do WordPress, você consegue criar gratuitamente. Só que só com o tema aqui do WordPress, você não consegue mexer em nada. Você só consegue colocar o seu título aqui e tudo mais. Você não consegue instalar nenhum plugin, você não consegue criar um site do jeito que você quiser. E o domínio, ele fica aquele domínio grandão, escrito WordPress, então você não consegue fazer uma coisa profissional. E se você for fazer isso aqui dentro do site do WordPress, não vai compensar, porque você vem aqui e vê os planos, ó. Os planos, eles não compensam. Eles não têm os mesmos recursos que uma hospedagem como a Hostinger tem e não compensa você comprar esse plano aqui, tá bom? Fora que o suporte da Hostinger, por ser em português e tudo mais, é muito melhor, tá bom? Então, não compensa você fazer aqui pelo próprio site do WordPress. E aí, tem WordPress empresa, que é essa empresa aqui, que é uma empresa de hospedagem também. E tem WordPress software, que é esse software grátis que a gente consegue usar, você consegue baixar e você consegue usar. As hospedagens, elas já têm o suporte pro WordPress pra gente instalar. Que no caso da Hostinger, por exemplo, ó, você vem aqui e tem WordPress ou então tem autoinstalador. É só você clicar aqui em cima de WordPress, que aí você vai conseguir fazer a instalação. Você vai perceber que ali em cima tem um pontinho amarelo escrito, o status do seu domínio está, né, aguarde, pedindo pra você aguardar. Porque aquele domínio que a gente comprou, ele ainda está sendo processado, ainda está sendo comprado pela Hostinger. Então, a gente não vai conseguir fazer a instalação do nosso WordPress, enquanto esse pontinho aqui não sumir ou ele não tiver verde. E pode levar até 48 horas, né? Só que geralmente não leva esse tempo todo. Geralmente, depois de alguns minutos ou uma, duas horas, já fica disponível o domínio aqui pra gente usar. E aí, é que nem eu falei pra vocês. Tem que ficar de olho no seu e-mail. Porque às vezes você recebe o e-mail lá pedindo pra você confirmar alguns dados, né, clicar no link. E aí, você tem que confirmar, porque senão a Hostinger não consegue terminar a compra do domínio aqui pra você. Então, espera, vê se o seu e-mail você recebeu alguma coisa relacionada ao domínio pra você confirmar os dados. E aí, depois que tiver verdinho ou tiver sumido esse aviso aqui, aí você volta aqui pra gente fazer a instalação. Eu também vou esperar aqui, vou voltar já na parte que já está tudo ok com o domínio. Olha, já se passaram alguns minutos, como vocês podem ver, a mensagem sumiu. Uma outra forma também de ver se o domínio já está apontado pra Hostinger, já está tudo ok, é você acessar o domínio. Se ele tiver com essa mensagem aqui da Hostinger, com essa página, é porque ele já está configurado, já está comprado, já está certinho. Se você tiver saído de novo daqui da página, esquecido, lembrando, hospedagem, vai ter seu domínio aqui, você vai clicar em gerenciar, vai vir aqui no WordPress, vai clicar. E aí, aqui você vai fazer a instalação. Aí, você vai clicar aqui em instalar. Vai preencher alguns dados. Aqui eu vou colocar o título do meu site, vou pôr descomplicando sites mesmo. Aqui o e-mail, que vai ser o e-mail de login lá do site. Eu vou deixar esse meu e-mail aqui mesmo. Aqui vai ser o nome de usuário, que você também pode usar pra entrar no site. Eu vou colocar o meu nome. E aqui é a senha. Se você já tiver salvado a senha no navegador do Google, ele pega automático. Mas você pode criar uma nova senha. Eu vou criar uma nova senha só pra esse site. Pronto. Aí, uma outra coisa. Você pode clicar aqui e escolher o protocolo. Aí, você escolhe o protocolo HTTPS. Esse HTTPS é esse cadeadinho aqui, tá vendo? Que deixa o site mais seguro. Então, você escolhe ele. Você pode criar uma senha pro seu banco de dados, ou pode deixar que ele vai criar sozinho. E aí, você clica no próximo. Aí, você vem aqui e escolhe a língua que vai ser usada lá no site. Eu vou escolher o português. Ó, o português do Brasil. E vou clicar em instalar. Agora, pronto. O seu WordPress já está instalado. Ele já instala o SSL automaticamente também, ó. Aqui tá mostrando pra instalar ainda, né? Mas se a gente recarregar e esperar um pouco, a própria Hostinger agora já está instalando automaticamente o SSL. E aí, pra você poder acessar o site, você vai acessar o seu domínio, né? O domínio que você escolheu. Que aí já vai ter o WordPress. Tá vendo? Já vai ter o WordPress instalado. E aí, o seu site, ele já está no ar. Ele já é isso daqui. Aí, pra você mudar e deixar ele do jeito que você quiser, você tem que configurar. Pra você acessar o site, vai ser sempre o seu domínio, barra, wp-admin. Que aí, ele vai aparecer uma tela de login, que é essa daqui, pra você colocar aquele login e senha que você configurou. E aí, você loga e vem pro painel aqui do WordPress, que é esse. Esse vai ser o painel que você vai usar pra fazer o seu site. E aí, se você quiser criar um site. Aqui no meu canal do YouTube, em playlists, tem uma playlist, que é a playlist de sites completos. Que é essa playlist aqui, tá vendo? Como criar sites completos. Eu já ensinei 14 projetos no canal. Se você acessar o meu site, que é o Descomplicando, e vier aqui em sites, na página sites, você vai ver o nosso portfólio, tá vendo? Já ensinei a criar todos esses sites. Então, tem loja, tem loja de dropship, tem site institucional, tem cardápio, tem site de rifa, tem um monte de coisa. Você pode vir aqui e escolher o site que você acha que vai ser melhor pro seu serviço, seu produto, e acessar o tutorial. Pessoal, aqui tá tudo linkadinho. Então, por exemplo, essa é uma landing page. Você pode clicar aqui pra ver o projeto online. Ó, que aí aqui você consegue ver a página, como que ela ficou. E aqui, nesse botão, você consegue ir pro tutorial, ok? Você vai ir lá pro vídeo no YouTube, onde eu ensino a criar esse site. Entendeu? Então, você pode vir aqui e escolher e aprender a criar. Tá bom, pessoal? Essa foi a primeira aula do nosso módulo de WordPress pra iniciantes. Vai ter muita coisa legal. Se você tiver gostado, comenta aqui pra mim o que você achou. E faça pedidos de aulas pra eu poder implementar aqui dentro da playlist pra vocês, tá bom? Se você for novo por aqui ou não for inscrito no canal ainda, se inscreve, deixa um like no vídeo. Me segue nas minhas redes sociais. E é isso. Um abraço. Até a próxima. Tchau! Tchau!